Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas do supermercado, é a primeira compra que a gente faz agora nesse mês de setembro. É bastante coisa, deu em torno de 500 reais, mas teve algumas coisinhas que a gente comprou pra casa que eu não vou mostrar pra vocês, tá? Mas enfim, vamos lá. Ó, ovos nós pegamos, duas caixinhas de ovos que vêm em seis unidades, né, meia dúzia, pegamos uma de caipira, ovos caipiras, e uma de ovos branco, tá? Essa aqui tava 2,98 e essa aqui tava em torno de 3,50. O ovo caipira é mais caro. Eu peguei esse saco de bisnaguinha aqui pros meninos, tava 4,78, eu não lembro o valor de tudo, tá, gente? Algumas coisas assim que estavam em promoção eu lembro. Eu peguei esse pacotinho aqui de massa de pizza, massa de pizza bem pequenininha assim pra fazer de lanche pras crianças, pra lanche pras crianças não, né, pra nós todos comer aqui em casa. Normalmente a gente não compra pizza, gente, porque meu pai é dono de uma pizzaria, mas essa aqui é só pros lanchinhos, achei interessante, tamanhinha, pra fazer pros meninos. E pra Lissinha também, ela já vai comer. Isso aqui foi em torno de 10 reais, eu não lembro o valor exato, é um pouquinho caro, tá? Essa massinha aqui de pizza vem, deixa eu ver, gente, tem 400 gramas, vem 2, 4, 15. Vem 15 massinhas pra fazer as mini pizzas. O meu marido pegou esse tempero aqui pra fazer carne de ovelha, segundo ele, ele vai fazer pro aniversário dele, vamos ver. Peguei uma maionese Hellmann's, essa aqui com ovos caipira, ela tava em torno de... Ai, gente, em torno de 3,90, tá? Essa aqui é a pequenininha de 200 e... 215 gramas. Pegamos um pacotinho de guardanapos, tava 1,60 e poucos. Temperinho curry, que tava 2 e pouquinho. 2 e pouquinho, né, Burton? 2,98. 2,98. Tempero curry. Eu peguei, gente, esse coisinha aqui pra botar na sala. Se vocês notaram, o sofá é diferente porque eu já tô no meu apartamento, tá? Mas logo eu faço um vídeo explicando pra vocês. Então, eu comprei isso aqui pra botar na minha sala nova e era 25 reais, 25 e pouquinho, tá? Ele tem um cheirinho maravilhoso. É esse aqui, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vim no mercado. Talvez é porque eu nunca tinha procurado isso aqui. E aí, eu e meu marido já tava com a ideia de colocar alguma coisa pra deixar perfumada a sala. Então, a gente achou esse aqui no mercado e compramos. Aí, eu comprei um desses pequenininhos aqui pro banheiro. Eu já tinha, mas agora, assim, com as coisas de mudança e coisa, eu não achei onde é que tava. Eu achei só os refis que eu tinha guardado. Então, eu comprei mais um, é 9,90 esse aqui. Peguei um saquinho desses pacotinhos aqui de saco de lixo, que foi 12, 12 e pouquinho. Tem dois rolos de 25 sacos, então são 50 sacos, achei um preço bom, de 50 litros. Aí, gente, eu peguei uma coisinha pra alicinha, que é essa linha aqui da Parent Choice, que eu tinha visto uma foto no Instagram. E fiquei muito curiosa pra testar. Então, eu comprei o shampoo, o condicionador e o sabonete líquido pra testar com a alicinha. O shampoo tem um tamanho menor, tá, gente? Mas eu peguei o maior, porque ele tava com o preço melhor. Aí, condicionador, eu achei só esse aqui. E o sabonete líquido tem tamanho maior. Só que esse aqui tava em promoção por 7,90 e o outro tava em torno de 14 reais. Então, achei mais em conta esse aqui, porque é pouquinhas gramas de diferença, tá? Então, eu vou testar com a alicinha e logo, logo eu faço o resenho. Já vou começar a usar hoje no banho, tá? E cheirinha muito bom, gente. Uma coisa que tava em promoção, gente, no Walmart, tá? Minhas compras foram feitas no Walmart. Eu sei que bastante gente pergunta e eu esqueci de falar. Mas, então, esse aqui tava em promoção por 15, 15 e pouquinho. E aí, na compra desse brilhante aqui de 3 litros, tu levava um Comfort por 4,15 ou 4,14, uma coisa assim. Então, aí eu peguei esse kitzinho aqui. Eu peguei esses suquinhos aqui de reserva. Como vocês sabem, tem dias que eu não tenho tempo, assim, de preparar o lanche das crianças. Eu fico com pouco tempo pra fazer, então eu tenho coisinhas reserva, tá, gente? Então, mas eu compro uma vez por mês só. Eu comprei esse aqui de soja, que é de pêssego, e esses aqui sarandi de abacaxi. Esse aqui foi 1,20 e o de soja foi 1,35. Deixa eu deixar os lanches por último. Bom, ah, tem mais coisas aqui pra cozinha. Eu peguei um saquinho desses saquinhos aqui, esse bloc, porque acabou os meus, e eu costumo usar no lanche das crianças. Foi 3,98. Esse aqui é o tamanho pequeno, que é ideal pra botar o sanduíche, né, e vender as unidades. Pegamos esse aqui. Esse é aquele plásticozinho, né, pra embalar alimentos. Eu não sei o valor que foi o meu marido que pegou. Esse aqui eu vi na nota, esse aqui foi 10 reais. Esses saquinhos aqui, tem 100 unidades de saquinhos de 2 litros. A gente costuma, assim, usar pra separar os alimentos pra congelar, tipo, corta carne, corta verduras também, a gente, e temperos a gente congela. Então, meu marido usa muito isso aqui. Nós compramos um novo. Vamos lá, gente. Uma coisa que tá na promoção... Ai, deixa eu pegar aqui. Era o leite. Fazia muito tempo que a gente não pegava um preço bom, assim, do leite. E esse Lativida aqui tava 1,98. Então, a gente comprou duas caixas desses aqui. A gente não precisava comprar duas agora, né. Mas, enfim, pelo valor a gente já comprou pra deixar guardado. E ele tá com uma validade bem boa. Tá até dezembro. Então, até lá, a gente já usou, óbvio, né. E esse Lativida tem também do desnatado e o semi-desnatado, que também tá 1,98. Pra quem for aqui da região, tiver interesse em saber. Bom, eu peguei outras coisas em promoção. Tipo, esses iogurtezinhos aqui, grego. Esse aqui é novo, é grego da Nestlé. Eu peguei pra mim e pro meu marido. Então, eu peguei... Saiu 1,25 cada um, tá, gente? Eu peguei 2 de maracujá e 3 de torta de morango. Então, é pros nossos lanches. Pegamos essa massa caseira aqui. Não sei o valor, foi o meu marido que pegou. Pegamos esse requeijão cremoso com ervas. Também não vi o valor. Foi o Eberton que pegou também. Palitinhos de dente. E aí, frutas, verduras e afins. Vamos lá. Eu peguei banana. Tava R$2,38 esse pacotinho aqui da banana orgânica. Pensei em 600 gramas. Então, tava mais barato que comprar outra. Então, eu peguei dois pacotinhos. O outro deve estar por aqui. Peguei a couve-flor, que tava R$3,90. Esse pacotinho aqui que tem, gente, 300 gramas. Certo? Tinha da inteira. Só que o que acontece? A embalagem é muito grande. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo, né? Porque a gente não cozinha todos os dias, né? Como vocês sabem, a gente trabalha. Então, é só... A gente faz mais comida no final de semana. E aí, a gente acaba perdendo. Então, eu comprei só essa pequenininha aqui, pra não acabar estragando. Peguei uma manga pra licinha. O quilo da manga tava R$3,90. O quilo do pimentão, nós pegamos dois pimentões, tava R$8,98, se eu não me engano. Aí, nós pegamos dois. Nós temos do verde. Então, a gente usa colorido, assim, na comida, quando a gente tem os três, né? Pegamos cenoura. Aí, pegamos duas, só. Cebola roxa. Peguei uma só, também, grandona. A cebola roxa tava... Sei. Sei? R$3,98, né? R$3,98 a cebola roxa. E a cebola branca tava R$2,90, eu acho. R$2,48, uma coisa assim. R$2,00 e pouquinho, tá? Daí, pegamos umas cebolas. Ó. O outro pacotinho de banana, que eu falei. E aqui tá a batata. Tava R$3,00 e pouco também. Vou pegar um pacotinho de batata. Carne. Nós pegamos salsichão. Nem salsichão, é linguiça toscana. R$11,98 o quilo. Pegamos carne moída. Essa embalagem aqui de carne moída é R$11,98. E a gente faz... Acho que faz desde o mês passado, ou do retrasado, que nós estamos comprando a carne moída dessa aqui. Ela é bem melhor que as outras. A gente tá gostando. Eu, pelo menos, tô gostando. E ela não é tão cara em vista das outras, né? As embalagens que o mercado faz. Porque a carne moída tá bem cara ultimamente. Nós pegamos frango também. Isso que já tá no freezer. Não vou pegar pra vocês. Peguei dois pacotinhos de... Coxa sobre coxa. Quanto é que tava o frango, né, Berton? R$8,90. R$8,90 pacotinhos de um quilo de coxa sobre coxa no Walmart. Peguei dois pacotinhos de... Aí, gente, prendedor. Tava R$2,00. R$2,00 e pouquinho. Aí, vamos ver. Ah, tem mais um. O pão... Ui, amassou o pão, gente. O pão tava R$4,00 e pouquinho também. Esse aqui, esse é a Memóis. Eu não comprei o pão integral porque eu comprei essa semana, quando eu fui no mercado. Comprar só coisa pra fazer café, assim. Daí, eu comprei o pão integral. Por isso que, dessa vez, eu peguei só esse aqui. Aí, tem metade do pão integral ainda. E aí, de besteirinha, gente. Lembrando que essas coisas tudo aqui é pra nós quatro comer. Eu como, meu marido come, as crianças comem, tá? Que eu levo de lanche. Clube social. Não lembro o valor. Essas bolachinhas wafer aqui, que foi R$1,45 cada uma. Essa marca aqui é a Marilã. A Isabela foi um pouquinho mais cara, mas é que eu gosto dessa aqui. Então, eu peguei pra mim. Ela era R$1,50 e poucos. Peguei as torradinhas. Tava R$0,98. Essa aqui. Esses amendoins aqui são do meu marido. Ele pegou esse saco grande. Quanto é que foi esse saco grande, né, Berton? R$13. R$13,00, gente. Pensa que absurdo. É R$5,00 pequenininho. Mas é que a gente compra um desses por mês, né? Eu não sei por que ele comprou um desse aqui. Tem que durar três meses esse saco aqui. R$13,00. Puts pro Natan. Foi R$50,00 e pouquinho. Esse bolinho aqui. Eu adoro esse bolinho aqui também, gente. Nutrela, que é pra reserva. E ele foi quase R$6,00. Bem caro. Peguei um quilo de açúcar. Isso raramente vocês me veem comprando. Tava R$2,60 e poucos. R$2,50 e poucos. O quilo de açúcar. Ai, gente, deixa eu pegar minha sacola de gloseiras. Peguei pão de mel. É pra Alice, gente. Eu dei pra ela um pão de mel, mas era sem chocolate. E ela gostou. Então, dessa vez eu comprei. Daí eu peguei desse aqui com chocolate. Bom, pra quem não sabe, a Lucinha já fez dois anos. Então, a gente já pode oferecer o chocolate pra ela. Mas ela não gosta muito. Então, não sei se ela vai gostar ou não disso aqui. Eu peguei. Mas eu peguei o sem chocolate também. Que deve estar por aqui. Se o meu marido pegou de volta. Pegou o pão de mel, Everton? Não pegamos pão de mel sem chocolate. Tá? Enfim, vamos lá. Aí, gente. Em algum vídeo de comprinhas, de mercado, eu mostrei essa marca de bolacha aqui. É do Shelly? Ela é de Santa Catarina. São Bento do Sul, Santa Catarina. Essas bolachinhas são muito boas. Então, a gente pegou várias opções diferentes, ó. Essa aqui é sabor laca. Essa aqui é bambolê branco. São bolachinhas amanteigadas, caseiras. Meu Deus, é uma delícia, gente. Essa aqui é prestígio branco. Então, eu e minha marida adoramos essas bolachinhas. Essa aqui é laca black. Mais uma laca. Só de olhar essa bolachinha. Não sei se vocês vão conseguir ver bem no vídeo, mas só de olhar já dá vontade de comer. E essa aqui é beijinho de Freida. Aí, peguei traquinas. Quatro. Ultimamente, os meninos não estão comendo tanta bolachinha recheada, mas eu gosto muito. Meu marido também come. Então, por isso que eu tenho pegado menos dessas aqui traquinas. Bom, gente, tem mais um tempero aqui. Essa aqui é açafrão. Essa tava R$2,90 e pouco. Eu peguei essa bolachinha aqui de rosca, que o Enzo gosta. De bolachinha de rosca. Essa aqui, particularmente, eu não tinha comprado ainda dessa marca. Ela tem uma camadinha, uma leve camada de chocolate branco e algumas pretas por cima. São aquelas bolachinhas mais caseiras. Então, ela é mais cara. Essa aqui foi R$5,90, tá, gente? Essas bolachas são mais caras, são mais caseiras. Peguei uma linguiçinha calabresa, que tava R$4,90 e poucos. E daí peguei alguns salgadinhos que tava R$1,80 ou R$1,18. Esses aqui, tá, gente? Que eu compro de vez em quando. Então, eu e o meu marido adoramos isso aqui. Deixa eu ver, gente. Acho que é isso. Ah, não, tem mais aqui. Ó, tem esses aqui, esses danoninhos aqui, que o Enzo adora. Eu peguei cinco porque ele tava em promoção. Normalmente, eu pego só dois. Mas, como tava em promoção, ele saía R$1,10, comprasse cinco. Aí, eu comprei os cinco. Porque os meninos não tão comendo muito iogurte. Então, vai durar bastante esse aqui, mas tá com uma validade boa. Ah, aqui tem um saco de maçã, ó. Tava R$5,70 e poucos. Esse aqui da Lone Tunes. E é isso, gente. Ah, eu comprei refrigerante também. Eu comprei Coca, três litros por R$4,98. Mas, tá lá no carro. Então, não vai dar pra mostrar pra vocês agora. Deixa eu ver. Bom, é isso que eu comprei, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Algumas coisinhas que eu não mostrei. É que umas coisinhas de casa. Faltou mostrar. Mas, foi isso. Deu em torno de R$500,00 essa compra aqui. As coisas estão bem cara. Bem cara mesmo. Mas, fazer o que, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Me acompanhe nas redes sociais. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Super beijo. Muito obrigada por estar aqui me acompanhando. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.